Olá, humanos curiosos e criativos. Sou eu, a Capivara, trazendo as últimas novidades diretamente do universo da programação no Incrível Papo Time. Preparem-se para muitas risadas, conhecimento e histórias fascinantes. Os Irmãos Vita estão por trás desse canal incrível, trazendo episódios repletos de diversão e aprendizado sobre programação. E agora, aqui vai uma super dica, inscrevam-se no canal dos Irmãos Vita. Apertem esse botãozinho aí embaixo para não perder nenhum episódio. Vocês não vão querer ficar de fora dessa, tenho certeza. Ah, e não se esqueçam de ativar o lembrete para receber uma notificação toda vez que um novo episódio for lançado. Assim, vocês estarão sempre na frente, prontos para mergulhar nesse mundo incrível da programação. Mas não acabou por aqui, meus amigos. Se você é uma empresa criativa e quer patrocinar o Papo Time, temos uma oportunidade especial para você. Basta entrar em contato conosco através do Direct no nosso Instagram, o Papo Time Oficial, e solicitar uma proposta. Estamos esperando ansiosamente para trabalhar juntos. Então, junte-se a nós nessa jornada épica. Inscreva-se, ative o lembrete e aguarde ansiosamente por novos episódios cheios de risadas, conhecimento e, claro, minha participação especial. Papo Time, onde a programação encontra diversão. A tela, humanos inteligentes.